Música Que GT é este? Música Bom, a primeira questão que o GT de articulação se depara é assim, a gente, enquanto a articulação inclusive a gente se achava que tinha que estar articulado com todos os outros, não sei como, né? Não sei como, né? E aí assim, a gente se depara com outra que sempre questões, outra questão, qual o objetivo, que contexto nós estamos vivenciando essa ação, como pensar uma ação sem pensar objetivo, sem pensar em que contexto, as metas, né? Que público que temos, definir exatamente um público, então tudo isso passou até que a gente começou a conversar e aí enrolou aquela possibilidade de ter um mínimo de conversa com os outros e definir algumas coisas, né? E aí, não sei se eu podia começar outro tópico aí, a gente pensou, pensando no público-alvo, é uma conversa com o posto de saúde sobre o que eles podem dar de informações da região, né? Sobre mobilidade, que é o tema que a gente quer trabalhar, a gente pensou na escola, que aí uma coisa de um dia só não dá pra trabalhar, a gente pensou na escola já trabalhar com o tema mobilidade, pra poder ficar interligado com o que a gente quer fazer no dia da ação, porque um dia não podia levar pra escola essa proposta, ia ser complicado. Em seguida, a gente fez uma conversa com o grego da escola e aí a gente não sabe se de repente a escola poderia disponibilizar por menos um professor, que a gente não sabe de qual área poderia ser, né? Pra gente trabalhar essa questão. Então, o que mais que a gente pensou? A direção também, conversar com a direção da escola e com o grego que a gente tinha falado. Pra trabalhar posteriormente, poder apresentar um trabalho pra comunidade. Os próprios estudantes apresentarem um trabalho, é isso que a gente já pensava? É, então, a questão da escola, o que a gente pensou? Como ela colocou, só nessa parceria, porque você levar uma proposta na escola pra que eles desenvolvem um dia uma atividade com os alunos. Então, assim, você, como a gente não vai poder estar dentro da escola, então, que a escola, junto com o gremio, e eles indicam um professor pra ficar responsável pra fazer essa apresentação. que seja através de uma palestra ou organizando uma maquete e que faça um mapeamento da região. Quais os pontos que, principalmente, os jovens podem estar utilizando, o que tem no local, as atividades culturais, os espaços, e pra que eles construírem a apresentação no dia. No posto de saúde é a mesma coisa, a gente faz um levantamento no posto com parceria pra que eles informem, gente, quais os espaços que a população tem acesso na área de saúde. Seja pra pegar informações, seja até pra uma questão de regração, porque a gente sabe que a saúde vai mais além do que a questão, né, de doenças, desses setores, né, e que se eles puderem estar um dia disponibilizando uma pessoa pra estar indo fazer o atendimento ou distribuir algum material, também a gente já aproveita e faz essa parceria. A gente já pensava também na questão da pesquisa com os usuários. É, da questão dos usuários, né, o que a gente pensou? Pra fazer esse contato com os usuários, a gente estaria procurando os agentes de saúde, pra ver quais os espaços que eles têm de atendimento, o que o local possibilita de atendimento pros usuários, e como que a gente poderia estar, junto com esse pessoal da área de saúde, agentes de saúde, onde a gente está se aproximando e vendo o que essas pessoas pensam no local, como que eles utilizam o espaço e como que eles poderiam estar participando também no dia. É claro que nós apresentamos um pedaço do boneco, né, que a gente está assim, que é um projeto que pode juntar o nome com o Freakstyle, e a gente dá um picadinho. Como a gente não tem essas informações de qual vai ser a programação, fica meio complicado, né? Acho que o que mais complicou, assim, o que a polícia tem que fornecer? Então, assim, além de refletir, olha nós a gente, no dia. Então, assim, de repente eles irem fazer uma palestra numa escola, se a escola tem espaço pra eles falarem um pouco sobre essa questão da segurança, o que que existe dos equipamentos, o que que eles têm, qual o papel deles no local, né? Eu acho que é sempre uma questão, até não sair do preconceito, eu assumo, né? E acho que meio complicado como tá criando essa parceria com a polícia, né? Acho que é uma deficiência, porque é uma dificuldade. Eu vou chamar um ali embaixo pra dizer que... E a gente, assim, pensou também em levantar, buscar outros parceiros, por exemplo, esses foram alguns parceiros, mas, por exemplo, a gente sabe que lá nos anedores tem outras possibilidades de parceiros, como, por exemplo, a escola de atores, né? A própria paróquia que tem um trabalho com migrantes, tal, Poderíamos nos estar aliados, vamos criar parceria, né? Acho que é isso. E que realmente pressupõe, um evento como esse, pressupõe mais dias de preparação. Não só um dia, no caso, um dia que vai acontecer um evento, mas que existe mais tempo pra preparar, né? E a conta a gente passa pro pessoal de criança. Acho que é isso. Pode ter uma pergunta, não tem nada. Não tem sempre isso. Pode passar de lá. Isso aí. Levanta a questão de que um dia só de ação é pouco. A gente achou pouco. E... É, pode até ser um dia de ação, mas... E tem por trás, é um outro trabalho, um outro trabalho de partes, de dias. Alguém tem algo pra colocar? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Você tá aqui. Na sua cidade, com tudo, da Unidade de Saúde, gostava que vocês mencionaram, de alguma maneira, me parecendo mencionarem mais como um serviço. E sempre pensando muito que o tema tem muito a ver. Que, tipo, a mobilidade é uma coisa fundamental pra saúde. Que as várias expostas têm a tipo de caminhadas. Sim. E... E isso pode ser pensado em todas as outras populações ali. A gente falou isso quando a gente falou que ia pegar informações. Sim. E a gente falou que... Sim. Pra ser mais informações, muitas vezes eu posso ter com o bem interesse, em ter atividades de saúde que envolvem mobilidade diretamente. Com o bem interesse. Com o bem interesse. Com o bem interesse. E também, né? No mínimo, assim, ela pode contribuir... No mínimo, ela pode contribuir com a... Com... Com as leis de trânsito. Sim. Com... 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 Acho que... Com regras... Entre outras... 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 Outras coisas que... Que ela pode... Oferecer... Além de uma... Palma... Tá na bolada. Isso não quer dizer? Eu acho que diante da situação que a gente colocou, que a gente não... Né? Não teria autorização da Prefeitura, nem da Polícia Militar, CNT, enfim... Todos esses órgãos. Então, exatamente, é criar a estratégia de como envolver eles, mesmo sabendo que... A gente parte do princípio que a gente não vai pedir autorização pra eles. Mas que a gente tá fazendo uma ação que é pra cidade, e que eles também podem contribuir, e que eles também precisam ser envolvidos nessa ação. Então, de que forma colocar isso em questão de... De exatamente isso, de... A gente precisa envolver vocês, vocês são uma peça-chave pra isso, Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que a gente tem direito de estar aqui e fazer essa ação. Né? Então, acho que... Acho que o conversamento também... Uma coisa que parece interessante é pegar, por exemplo, a PM pra discutir como... Ou discutir dentro da questão dos usuários o direito de dividir os usuários. Que muitas vezes é problematizado. Às vezes nem só no PM, mas por demanda da população de interferir no direito de dividir os usuários Usando a PM, muitas vezes. Às vezes é interessante pra juntar essas... Já que vai ter população, PM e usuários, juntar e tentar entender... Qual que é... E a governança... Polícia comunitária, né? Pelo menos no exercício... Polícia comunitária... Mais alguém? Próximo. Politica comunitária... Valeu, gente! Bom, a gente teve parte dos problemas que os outros grupos já falaram também, né? Então, eu vou dar lugar muito neles. E, então, a gente pensou que, antes de iniciar as ações de comunicação propriamente dita, a gente tinha que pensar um lema, vamos dizer assim, para a campanha que a gente queria fazer, e que a gente pensou que todos os caminhos levam à praça. Porque a gente vai pensar nos grupos diferentes, que, por enquanto, a gente tem como informação, então não tem como fazer uma ação específica no começo para eles. A gente vai pensar todos eles como seres humanos que passam por lá, a polícia passa por lá, vai para lá para trabalhar, para voltar. Os usuários de crack não são pininhos de jogo, que ficam lá parados o tempo inteiro. Eles têm que ter acesso ao posto de saúde, eles têm que ter acesso. Então, primeiro, a gente decidiu o tema da campanha e como é que a gente ia fazer. E conversar com essas pessoas, o que elas acham de como elas chegam, como elas vão, o que elas precisam. E, a partir dessas necessidades, começar a estabelecer as campanhas. Uma das linhas que a gente acabou desenvolvendo, que foi um pouco mais de facilidade nossa, por um pouco mais de conhecimento, foi a... Ah, desculpa. E essa etapa seria começada a planejar no início de janeiro, para dar tempo de conversar, estabelecer e preparar os materiais. Daí, depois dessa percepção de necessidades, a gente pensou que logo começaram as aulas na escola, e a gente podia envolver os alunos com a criação do logo na campanha, em que os alunos com diversas matérias, para desenvolver o logo. E, nisso, eles iam escolher qual que ia ser o logo final. Ah, envolve, faz uma campanha, posta na internet, o logo mais votado vira o logo na campanha, e, nisso, a gente divulgou um pouquinho mais do que seria a ação, e começa a fazer o burburinho. Ah, você está acontecendo isso na escola, precisamos saber... Começa uma... bem incipiente ainda, mas começa uma ação de divulgação. Daí, depois da etapa do contorso online, a gente também pensou, por questão de custo, uma boa parte da divulgação em rede social, porque ela é efetiva, de certa forma, e já com um burburinho pelo bairro, uma página do evento poderia ajudar, com enquete, o que eles gostariam, o que eles pensam também. Mais perto, na semana do evento, dependendo de parceria com as outras ONGs ou não, podia ter gente na praça, ou ciclista, esquetista, divulgando, fazer uma ação um pouco mais corpo a corpo. E a gente também pensou em... de material de divulgação, fazer um estêncil, e... de existência, panfleto, mas panfleto do baratinho, não do caro, também, para não prejudicar o pessoal do financeiro. e... as pessoas também deram uma ideia que todo esse processo fosse documentado, desde a conversa com os moradores, usuários, o pessoal do posto, todo mundo fosse documentado para virar... e o evento também documentado para virar um vídeo, e esse vídeo de como funciona uma ação de homilidade, ele servir de base para pedir os próximos financiamentos, porque a gente já teve um primeiro material, um case, para poder apresentar. E o que mais... Ah, e depois, fazer uma divulgação desses resultados, dar um feedback para a comunidade, para o evento não se encerrar ali. Eles precisam ver se teve mudança ou não, se teve mudança de percepção da comunidade, porque senão, se for uma coisa inocua, é igual uma festa de linda. Vamos fazer uma festinha, dar um comidinho e tá bom. Não é uma festa de linda. Você senta uma coisa? Uma festa de linda. Acho que sou eu. Não sei. Alguém tem algo? Uma estência que eu não sei o que é. A minha estência é de miota. Não, também é fazer... Como eu posso explicar? É uma base recortada, o pessoal pinta, sabe? Você com a sua sombra. É um molde para o grafite. É um molde para o grafite. Faz vazado, assim, e você só... Você carimba. Pensa num carimbo vazado, que ao invés de você ir lá e carimbar, com a tinta, você passa o rolo. Na entrada da sua... Vazado. Isso tem solução um pouco agressiva para um evento não autorizado, mas ele é bem. A verdade gera crime ambiental e dá visão de até dois anos, mas geralmente o juiz não prende, e aí ele fala o seu... Só respondendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ninguém vitesse? Então, qual que é a programação? A programação? É. Para! Obrigada. Obrigada.